No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o sentido dessa nova emissão de dívida da Transmissão Paulista, o que ela está querendo com isso, vamos falar sobre os possíveis dividendos dela em abril, vamos entender se isso realmente vai acontecer, e nós vamos falar sobre alternativa de investimento em transmissão, alternativa a Taesa, a Transmissão Paulista e a Alopar. Transmissão Paulista, a Transmissão Paulista anunciou uma emissão de debêntures, uma emissão de dívida de 700 milhões de reais, isso não quer dizer que a empresa esteja se endividando, vamos entender o porquê disso, então a empresa declara aqui algumas coisas que a gente já pode entender, que ela busca via essa emissão aqui utilizar o refinanciamento da sua dívida e recomposição do caixa da companhia. Outro ponto que a empresa não cita, mas a gente percebe, é que essa dívida está vinculada ao DI, mais um spreadzinho, mais um ponto aqui é o DI, ela está buscando então provavelmente um reperfilamento da sua dívida, vamos dizer assim também no indicador, vamos entender aqui o porquê, e o principal ponto, a gente sabe que é o RBSE, ela recebeu um reperfilamento do RBSE no ano passado, então com isso o recebimento dela vai aumentar o total, só que ficou mais alongado também, e ela diminui nesses dois primeiros anos aqui, 21, 22, 22, 23, esses dois ciclos aqui tem uma redução, e para isso ela precisa também reperfilar a sua dívida, vamos chamar também de reperfilamento, para ficar alinhadinho, de repente até pagar sim dividendos mais homogêneos, digamos, mais estáveis, senão talvez uma redução do dividendo aqui, não sei, isso aqui é o reperfilamento do recebimento da empresa, alinhando com o reperfilamento da dívida, para não ter problemas nos seus compromissos, então o que ela busca aqui, ela já declarou inclusive no ano passado, e ela buscou um alongamento do seu perfil da dívida, então isso aí já vem desde o ano passado, e continua fazendo em 2022 esse alongamento aí, né? A gente vê que a dívida dela é muito atrelada aqui ao IPCA, a maioria, 55,5%, né? Isso aqui no fimzinho de 2021, e ela busca agora uma debênture de CDI, então ela pode estar diminuindo ou aqui no NPCCB CDI, ou o próprio aqui IPCA, ou algum outro ponto aqui que ela pode estar diminuindo, já que ela está entrando mais aqui, então é uma reorganização não só do indicador, né? Como também do prazo, né? Alongando essa dívida, né? O alongamento a gente entendeu, é muito simples de entender, e a reorganização aqui da dívida, provavelmente porque está pesado o IPCA, né? A Selic lá na frente deve diminuir, e o grande ponto aqui do IPCA, embora seja mais simples para a empresa, já que suas RAPs são reajustadas pelo IPCA, então o fato do IPCA estar alto não é tão ruim, o problema é que olha o que acontece quando o IPCA vai aumentando. A gente vê aqui uma emissão lá no passado de taxa IPCA, beleza, a RAP também é ajustada pelo IPCA, e o taxinho de 5 e pouco, beleza, aí depois 4 e pouco, começou a reduzir, 3 e pouco, 2 e pouco, ficou maravilhoso, aí começa 5 e pouco de novo, 5,77, 5,86, vai aumentando, né? Então, às vezes ela está fazendo uma reorganizaçãozinha, mesmo que ela pegue um título mais antigo aqui e remodule aí, né? Vai ter aí a marcação mercado, tudo ajustadinho, então ela vai estar, em resumo, reajustando a sua dívida aí, eu acho interessante, vamos ver o que ela tem a fazer, né? Já que no ano passado ela conseguiu, né? De certa forma, reduzir o custo nominal da sua dívida para 2,71, que era antes, né? De 2,85, né? Tirando aqui a inflação, deu uma diminuída. Lógico que a gente põe a inflação, aumenta, mas para ela não tem tanto problema, já que suas rápidas são reajustadas pelo IPCA. E pelo mapa do Dividendo Inteligente da plataforma que a AGF+, em abril, a Transmissão Paulista deve anunciar dividendos, mas vai ser um pouco diferente do ano passado, já vou explicar o porquê, mas antes vou comentar aqui que a plataforma do AGF+, está com desconto de 2 anos por 1 novamente, porque nesse mês eles vão lançar aí a plataforma 2.0, então quem assinar nesse mês, ou quem já é assinante e renovar agora, vai ganhar 2 anos em 1, né? Então, eu acho que vale a pena. Aqui tem preço teto, tem várias ações, tem controle de carteira, né? IR, então, cara, vale a pena, assim, para quem investe o estilo Barça, né? Então, assim, em abril deve anunciar o Dividendo, só que vai ser diferente do ano passado. Por que vai ser diferente? Porque no ano passado nós tivemos aí o Dividendo do exercício de 2020 e do exercício de 2021, foram dois aí meio que de uma vez, né? Só que nesse ano a empresa já falou que o de 2021, que seria aqui, né? Não vai ter, porque ela já antecipou no ano passado. Então, nesse ano nós vamos ter apenas o do exercício de 2022 e deve ser anunciado agora em abril, né? O primeiro parte, então, normal, deve ter o Dividendo, sim. O histórico da transmissão paulista é muito simples da gente lidar, né? Ela fica lateralizando por um tempo, é sempre assim, né? E aí sobe, e aí ela não volta mais. Ela fica no patamar de cima, lateralizando, e aí sobe. É lógico que o que pode fazer ela voltar? No ano passado o que fez ela voltar em alguns momentos? Teve aí o dedo das elétricas, aquilo lá foi uma maravilha porque não aconteceu nada na prática, mas caiu as ações. Então, ruído político. Nós tivemos o possível venda para Ecopetrol, aquilo lá também. Aquilo lá era nítido. Eu falei inúmeras vezes aqui no canal que era bobagem, né? Era só simplesmente eu comprar porque era bobagem. A empresa não tinha, não ia mudar nada, né? A ISA já é estatal. Então, a Ecopetrol não muda nada, né? Então, a empresa caiu também naquela época e teve também a possível taxação de dividendos, que aí é um pouquinho chata, mas também não mudava tanto assim, mas era um pouquinho chata, sim, né? E agora, como não está tendo ruído, ela fica lateralizando, sobe, vai lateralizando, sobe, vai lateralizando e assim ela vai até que venha, né, algum ruído. Que ruído vai poder fazer ela mudar isso, né? E o que pode fazer, então, a transmissão paulista voltar, de repente, para um quadrado intermediário que ela até meio que pulou, né? Ficar aqui, então, entre 24, 70 e 26 e 10, alguma coisa do tipo, seria um ruído político. E aí, dependendo do que acontecer, um ruído político mais grave, alguma coisa do tipo, ela voltar, né, para esse quadradinho aqui de 23, 70 e 24, 70, que já estava aí muito bom, né? É uma empresa que é difícil ter um gigante desconto nela, mas ela é aquela que sempre está pagando dividendos, né? Sempre aí evoluindo, sempre pegando suas RAPs, antecipando, sempre investindo também. É uma empresa muito boa aí, para o longo prazo. E agora eu vou falar de uma alternativa de se investir na transmissão de energia via o PF11. É uma alternativa à transmissão paulista, Taesa e a própria Lopar, né? O PF11 investe em linhas de transmissão da Lopar, tá? Então, são sete aqui, linhas de transmissão. Tem aqui tudo divididinho. O último trecho aí que estava para entrar em execução já está funcionando. Então, todas as linhas agora estão rodando aí, né? Você vai ver, eventualmente, lá no relatório da Lopar, falando que ela exerceu compra. Ela tem uma prioridade de compra de parte aí dessas linhas. Já está tudo previsto já aqui. Tudo certinho. Já é esperado isso. Mesmo assim, ela ainda vai ter participação em todas essas linhas aqui de transmissão, tá? Então, a gente vê aqui o que o fundo faz, né? Ele investe aqui em linhas de transmissão, né? Hoje, 100% de linhas de transmissão, já que ele só tem linhas de transmissão da Lopar, né? Porém, ele pode, a qualquer momento, investir também em energia solar e energia eólica. No máximo, em 30%. Então, eu já tenho uma certeza aí, né? E ele tem aqui as regras também de quanto vai render e tudo mais. E o legal é que nós temos essa certeza de que 70%, 70% será transmissão, né? No máximo, 30% em energias limpas. Ainda por cima, que também é bem interessante, né? E a gente sabe que a gestora, ela tem no mínimo aí 3% de cotas. Isso também deixa a gente alinhadinho com as expectativas que eles querem também, né? Inclusive, eles alegaram aí não ter se movimentado muito no mercado no ano passado por não ter encontrado, né? Novos geração ou mesmo transmissão que desse um retorno maior do que os que já tem no portfólio. Então, isso aí já mostra que eles estão aí de boas intenções. E o retorno do PF11 está calculado aí, né? Em torno de IPCA mais 8%, baseado aí no valor que ele está aproximado. Na verdade, ele subiu um pouquinho, então está um pouquinho menos aí de 8%. Mas eu acho muito interessante ser IPCA mais 8% totalmente isento, tanto em dividendos quanto no ganho de capital. Vale lembrar disso, né? Os fundos de participação são totalmente isentos. Inclusive, se a reforma tributária passar e os dividendos forem taxados, o PF11 será isento, 100% isento. E deixa ele muito interessante. Vou falar dos dividendos que ele já pagou, né? E nós temos os dividendos aqui com uma certa recorrência. Mês 1, mês 4, mês 4, mês 6, mês 7, mês 10, mês 11, mês 1 e mês 2. Já virando o ano, né? Aqui estão as data cons. E vamos ver aqui, então, os dividendos, né? Nós temos aqui um dividendo em 2022 já de 2,1%. Já temos isso, baseado no valor da cota atual de R$80. Em 2021, nós temos aqui 12,8%, né? Dado aqui esse yield somando todos os pagamentos, temos 12,8% de yield baseado no valor da cota atual, né? Nós temos aqui, então, uma taxa, né? De 8% mais a inflação. Esse 8% é que eu estou levando em conta o último fechamento do mês. Estava aí a cota 79 e pouco, está hoje a 80, deu uma altinha a pouco. Então, não vai mudar muito disso. Daria aí uma taxa, então, baseada na inflação de 10% de 18%. Por isso que ele conseguiu dividendos tão gordos aí, né? Mas falando em termos de cotação... E falando em termos de cotação, né? No último ano, ele caiu 16,7%. Então, essa queda aqui é exatamente o que chama atenção para ficar legal, porque ele pagou bons dividendos no período, né? Então, a última vez que eu trouxe vídeo no canal foi nesse dia aqui. No dia seguinte, ele subiu 6 e poucos por cento. Eu achei estranho, não sei se foi a influência do meu vídeo. Por isso, eu estou trazendo ele numa cesta, né? E aí, pegado esse período até hoje, ele subiu aí 0,75... Caiu 0,75, então meio que andou de lado, mas pagou excelentes dividendos. Eu aumentei a posição nele recentemente. Então, eu comprei um desses dias aqui, acho que foi nesse dia mesmo do vídeo. Comprei, eu acho que um desses dias de baixa aqui. Comprei recentemente aqui a 79. Então, assim, quanto que eu tenho nele? 2.500, não tenho muito, tá? Então, assim, quando a Thaese Transmissão Paulista, por exemplo, e a Lopar subiram agora, comprei mais aí. É um bom FIP. Eu gostei das palavras aí da gestora, falando que só vai buscar novos ativos se realmente fizer sentido, tiver realmente uma taxa boa de retorno. Então, comprei mais um pouco. Então, deixa aí nos comentários se você achou ou não interessante o PF11. E lembre-se que a plataforma do IGF+, entrou em promoção, dois anos pelo preço de um. Link nos comentários, na descrição do vídeo, para você pegar esse desconto, tá? Para poder fazer valer esse desconto aí. A plataforma vai lançar a versão 2.0, vai melhorar bastante. Então, talvez aí você possa aproveitar essa promoção. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!